Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a história de Jonas, um dos profetas menores, talvez o mais conhecido entre eles. Jonas viveu na metade do século VIII a.C. e sua história, resumindo, ele recebeu uma palavra de Deus, Deus ordenou que ele fosse até Nínive, para pregar uma palavra dura de condenação a Nínive, que ela seria destruída, e Jonas se recusou, ele acabou fugindo, pegou um barco no porto e foi para uma direção completamente oposta. Aconteceu que aí veio uma tempestade, o mar ficou revolto e os marinheiros da embarcação todos desesperados e Jonas reconheceu que era Deus, respondendo aí a fuga de Jonas. Era Deus aí, como se advertindo Jonas. E Jonas entendeu, pediu aos marinheiros que jogassem ele ao mar para que a tempestade fosse aplacada e ninguém viesse a morrer por sua culpa. E ao ser jogado ao mar, veio um grande peixe e o engoliu. Então, no Velho Testamento, a palavra é traduzida aí como grande peixe. Já no Novo Testamento, é usada a palavra kaitos, do grego, já que o Novo Testamento todo foi escrito em grego, no original. E a palavra kaitos se refere a keto, que é um monstro mitológico da tradição, da mitologia grega. Mas também era assim que os antigos gregos chamavam as baleias, sem definir a sua espécie. Então, chamavam de baleias de kaitos. Então, Jonas ficou durante três dias dentro dessa baleia, vamos dizer assim. E até que foi vomitado, ele foi vomitado na praia. E assim ele acabou cumprindo aí o mandamento de Deus. Foi até Nínive e levaram a palavra de Deus. A questão é que muitos ficam questionando, é possível um homem sobreviver dentro de uma baleia, dentro de circunstâncias normais? Bom, de qualquer forma, se trata aí de um prodígio, de um milagre de Deus. Deus fez dessa forma. Ele poderia ter sim sobrevivido por um milagre de Deus. Ou então, segundo algumas interpretações, Jonas morreu dentro da baleia e foi ressuscitado no momento em que a baleia vomitou ele. E essa interpretação está muito ligada no que o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 40, que ele diz assim, Como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Então ele faz essa comparação, Jesus mesmo faz essa comparação. Assim como Jonas esteve três dias dentro da baleia, o Filho do Homem estará três dias no seio da terra. Como o Filho do Homem esteve nesses três dias, ele esteve morto, ele ressuscitou no terceiro dia, então a interpretação se baseia nisso também, que Jonas morreu e ressuscitou no terceiro dia que a baleia o vomitou na praia. Então existe essa interpretação. É interessante também que existem alguns casos nos dias modernos, de pessoas que foram engolidas por baleias, ainda que parcialmente, ou teve até caso de tubarão-baleia, que é um animal gigantesco da espécie dos tubarões. Mas o caso mais famoso aconteceu em 1891, com um baleeiro, um navio de pesca de baleia, isso no Atlântico Sul, perto das Ilhas Maldivas. Então um grupo de marinheiros, nessa embarcação, estava atrás de uma baleia, especificamente de um cachalote, uma espécie de baleia que pode atingir até 25 metros de comprimento, tem uma cabeça enorme. E ao encontrar uma espécie dessa baleia, eles jogaram o arpão, caçaram esse animal. E aconteceu que um dos marinheiros caiu durante essa perseguição e essa caça, acabou caindo ao mar e desapareceu. O fato é que depois de longas horas, essa baleia ficou atrelada ao navio, até chegar ao porto e lá poderem abrir essa baleia. Ela já estava morta, mas teriam que tirar dela o azeite, era uma espécie de azeite, e também que o pessoal usava e era muito caro. Então se caçava não apenas pela carne, mas por conta desse azeite que existe nessas baleias. E ao abrirem, ao cortarem o animal, quando foram abrir o estômago, encontraram lá esse marinheiro, o nome dele é James Barclay. Ele tinha, na época, 21 anos de idade. E ele estava desacordado. Acordaram ele, jogaram água lá do mar mesmo. Ele desacordou, mas inconsciente, começou a falar coisas sem sentido. Ele ficou durante um tempo preso num navio, assim, para não se machucar, não machucar alguém, porque ele tinha algumas reações até, como se diz, algumas reações agressivas. E depois de um tempo, ele foi recuperando a sua consciência e começou a se lembrar do que aconteceu. E ele conta que, ao cair ao mar, durante a caça, ele sentiu que ele foi puxado por a boca da baleia e foi como se fosse um tubo viscoso e ele caiu e foi parar no estômago dessa baleia. Existe aí uma série de controvérsias. Tem gente que disse que isso não passou de uma farsa, mas existem relatos, mas existem relatos, saiu até em jornais de Paris, na época. Então existe essa história aí do James Bartlett. Interessantes são os detalhes dessa história, porque quando tiraram ele da baleia, ele estava sem nenhum pelo no corpo, por conta dos sucos gástricos do estômago da baleia, e ele estava cego e a sua pele também estava branca, completamente branca, por conta dos ácidos do estômago. Ele chegou a viver 18 anos, ele voltou para a sua cidade, lá na Inglaterra, ele passou a trabalhar como sapateiro e viveu aí mais 18 anos. Ele ficou dentro dessa baleia por volta de 15 horas dentro da baleia, até ela ser arrastada, até ela ser aberta pelos marinheiros. E é interessante também que o navio, onde estava esse marinheiro, os demais que foram caçar essa baleia, o navio, o nome do navio é Estrela do Oriente. Aí é interessante que dá para lembrar também da Estrela do Oriente, daquela trecho lá também em Mateus, que os reis magos se orientam pela estrela, chamada Estrela do Oriente, que levou eles até o Menino Jesus. Então é bem interessante essa analogia, o nome do baleeiro se chamar Estrela do Oriente. Bom, então existe essa história aí, é bem conhecida até, mas aí existe também essa polêmica em torno dela. Agora, o importante é que Jonas, ele traz essa história já preconizando a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. Então isso é o que nos importa de fato. E Cristo, ele trouxe, ele mesmo, trouxe isso à lembrança dos apóstolos, das pessoas, quando ele se comparou, comparou Jonas a ele mesmo, que Jonas engolido pela baleia, ficou três dias dentro do estômago da baleia, assim ele também ficaria no seio da terra. Então Jonas acaba sendo um símbolo do próprio Cristo, da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição. Então é isso, pessoal. Apenas aí algumas curiosidades desse trecho bíblico, que é muito interessante, é bem conhecido. E se você gostou, compartilhe, comente, deixe aí o seu like, e continue aí nos assistindo, nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E vamos aí até o próximo vídeo. Faça o seu caminho!